Você sabia que a planta desta casa foi baseada no projeto de Richard Neutra? Quem é ele? Ele foi um famoso arquiteto da Califórnia nos anos 40 e 50. Caio, não tem que fazer um discurso, eu gostei da casa. Mas ainda nem viu o andar de cima. Ah, mais cômodos. Este é o departamento da Irene. Estou interessado na estrutura da casa, encanamento, aquecimento, limpeza. Ela tem boa estrutura. Eu sei, gostei. Sabia que quando se planeja uma cidade, a primeira coisa que se preocupa é onde colocar as fezes? Ah, Bill, por favor. Caio, eu estou certo ou não? É provável que seja verdade. É, eu tenho que usar o seu banheiro. Este café já fez efeito. Por que não uso lá de cima? Assim poderá ver como está. Basta de brincar, não é? Você viu como é? Fala a verdade. Me casei com o encanador. Não parei de pensar em você ontem à noite. Eu me diverti muito. Levante-se. Levante o vestido. Levante-se. 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 Levante-se.